13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O PCdoB sempre valorizou e estimulou a participação política da juventude. Hoje, a juventude volta a ocupar as ruas e o seu lugar na história. E nesse momento tão importante para o país, o PCdoB convoca a sua juventude para debater e contribuir com as formulações das teses do nosso 13º Congresso. Contribua com esse processo rico. Vamos debater propostas e ideias para o Brasil e para a defesa do socialismo. Participe ativamente do 13º Congresso do PCdoB.